Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next, a nova conta digital do Bradesco já falamos aqui no canal, o vídeo 1, o vídeo 2, agora o vídeo 3 do Next sem tarifa, sem cobrança de taxas, uma conta corrente digital que veio aí para brigar com os grandes bancos, com as contas digitais aí espalhadas pelo Brasil é sobre esse assunto que iremos dar aqui no canal hoje Muitos pedidos aqui no canal, perguntando Leandro, fala da conta Next que não tem tarifa então, no primeiro vídeo eu mostrei para vocês todas as tarifas que o Next cobra também fizemos o vídeo 2, na verdade, mostrando para vocês os mimos do Next e agora vamos mostrar para vocês o Next sem tarifa e vou mostrar para vocês o Next na faixa e também o Next que tem as tarifas a faixa é a nova conta corrente do Next com cartão de débito e crédito sendo aprovado, você recebe grátis um cartão Visa internacional e também a conta corrente nesta conta com este pacote, que chama na faixa você tem ilimitadas as transferências para o Next, para qualquer conta e para o Bradesco, qualquer conta transferência para outros bancos, um DOC ou um TED por mês, sem cobrança de tarifas saques nas redes ATMs, internacional, Bradesco e caixas 24 horas ilimitadas e comprobantes extratos também ilimitados mimos e parceria exclusiva do Next e assistência de viagem do Next também esta é a nova conta do Next na faixa o interessante é que você recebe um cartão internacional sem cobrança alguma de tarifa e também a conta corrente gratuita porém, ela é ilimitada dessa forma que eu mostrei para vocês um DOC ou um TED para outros bancos por mês e transferência entre Bradesco e Next de graça é ilimitada pagamento de contas, ok, a vontade também essa é a conta na faixa do Next vamos ver as novas contas que o Next lançou aí também então o Next tem mais 3 contas aqui lógico que tem outras mais no seu contrato aí com os clientes mas tem aí a próxima conta na mesada então o Next tem outras contas também nos seus contratos mas tem ainda mais 3 que você pode escolher vamos ver que é na medida 5 meses grátis essa conta tem tudo 5 meses grátis na conta e turbinado 5 meses grátis vamos ver cada uma o que tem de benefício aí 6 da Next na medida 5 meses grátis transferências ilimitadas para qualquer banco e saques ilimitados em todos os caixas Bradesco e banco 24 horas mais um cartão Visa Internacional cartão de crédito com isenção por tempo indeterminado essa aqui é indeterminado e por mês você vai pagar apenas R$ 9,95 por mês olha o asterisco, tá? Visa Internacional cartão de crédito com isenção por tempo indeterminado tem tudo 5 meses grátis mais o Visa Gold cartão Visa Gold transferências ilimitadas para qualquer banco e saques ilimitados em todos os caixas de Bradesco em 24 horas por mês por você estar recebendo um cartão Gold R$ 29,95 o MIMOS e parcerias exclusivas e a cada dólar gasto você vai ganhar 1 ponto no programa Livelo do Bradesco que também agora faz parte do Next e a terceira conta que é o Turbinado 5 meses grátis mais um cartão de crédito Visa Platinum Internacional MIMOS e parcerias exclusivas do Next pontos Livelo a cada 1 dólar gasto 1,5 ponto no programa Livelo R$ 39,95 por mês e aí você entrando nos contratos que tem o Next pode aparecer para você outras tarifas de R$ 12,95 aí você vai escolher qual é a melhor para você lembrando que se você já tiver conta corrente em outros bancos e você achar necessário abrir uma conta no Next porque ele é do Bradesco então tem a garantia que eu ia falar para vocês do banco do Bradesco por trás do Next só abra a conta corrente se realmente você estiver precisando de uma conta corrente e um cartão de crédito Leandro, vale a pena a conta do banco Bradesco Next? vale a pena desde que você realmente esteja necessitando de ter uma conta corrente e você gostaria de usar uma conta digital onde também você poderia usar o cartão nos caixas de um banco de uma agência física então aí o do Bradesco estaria com uma bela de uma promoção vamos dizer assim para abrir essa conta corrente sem tarifa nenhuma e também um cartão de crédito sem anuidade se você não usar a conta corrente você não vai pagar tarifa nenhuma também então vai ficar zero tarifa e vai apenas usar o cartão de crédito você vai pagar através do aplicativo e aí não vai pagar nenhuma taxa para o Next logicamente se você atrasar você vai pagar taxa de juros se você é refinanciado você vai pagar juros não são baratos os juros são altos o próprio nome diz juros quem é que quer pagar juros? ninguém quer pagar então não atrasa a sua fatura compra e paga tudo se possível à vista ou parcelado sem juros essa é a melhor forma de você conseguir não ter taxas com nenhuma conta corrente e também nenhum cartão de crédito tá certo? esse foi o vídeo de hoje diferente ao Next faz acontecer do Bradesco vamos para os abraços então hoje o abraço vai para todos os meus amigos paulistanos aqui da capital um grande abraço meus irmãos pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda um grande abraço conhecendo lugares no Brasil Éder um grande abraço Padrica do canal Magrafit um grande abraço minha amiga Alex Costa do canal Todo Foco um grande abraço para vocês todos Neide e Agamenão de Ubatuba Litoral um grande abraço para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Vim com Deus